Olha Damião, arrocha o nó Vai tirar a cobra do bolso Vai tirar a cobra do bolso aí Vai tirar a cobra do bolso aí Tira a cobra do bolso, cara Vai Damião, arrocha o nó Mandar para o alto do Rodrigues agora Tá viva? Tá morta Tá morta, caralho A cobra Tá viva Olha a paletinha que bem quietinha Lá vai, ó Vai dar um beijo nela agora Dá um beijo, Damião, dá um beijo Vou de aqui, vou de aqui Olha, é doido, agora cobra uma remonta e tudo O que tem? Deu beijo Caiu Tá aí, caiu, ó Bota a boca Você é doido, mano Tá cheio de areia, cheio de areia Cheio de areia Arrocha Damião, bota na boca, dá um beijo, dá um beijo nela Dá uma ela Ei Mocadinho é ali, mano Esse Damião Olha 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 Damião, bota na tua boca Dá uma Dózinha a ela De cana Não, não Vai Damião, dá um beijo Olha lá um beijo Com medo de cobra Com medo de cobra Amor de mais antigo Amor de mais amigo Vai dar sua propriedade Vai dar sua propriedade Vai dar sua propriedade Vai dar sua propriedade E mantém a sua propriedade E mantém a sua propriedade Olha a sobra ali, olha Olha Na verdade Isso aí, irmão Amor Vai dar sua propriedade Amor Vai guardar no bolso também